Praça Central, gente, estou com brasileiros, porque não é difícil encontrar esta galera super animada, aqui do meio, e nós temos gente de onde aqui? Manaus, São Paulo, toda essa galera, para esse grande encontro com o Santo Padre Opaque, eu queria saber qual é a experiência que vocês estão levando aqui de Cracóvia, estão fazendo aqui, é claro, com outras pessoas de outros costumes, outras línguas, outras regiões. É uma experiência muito rica e uma experiência que nos transforma, porque Jesus Cristo, ele é falado em vários lugares do mundo, ele é anunciado, mas aqui há uma única voz, que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. E um depende do outro. É, a ansiedade fala mais alto no coração, é a troca de experiência, a troca de cultura, comida, língua, vestimenta, tudo influencia nessa jornada, na expectativa em busca de Jesus aqui. E o mais importante é que unidos uma fé só. E eu fiquei sabendo que aqui nesse grupo tem gente que sempre precisa de uma ajuda para poder fazer o seu pedido em restaurante, para poder atravessar a rua. Cadê? Ele já se escondeu ali, gente? Todo mundo! E aqui, olha só, igual eu. Então, essa ajuda mútua entre vocês está sendo bem grande também. Ajuda bastante, porque a gente, às vezes, não entende o que uma pessoa fala, e a gente já pede para o colega ajudar. E muitas das vezes a gente tem que se comunicar em mímica, em gestos, mostrando o que é, o que é, e assim vai.